Queridos irmãos e irmãs, peregrinos e peregrinas, devotos e devotas de Santa Paulina, sejam todos bem-vindos ao Santuário. Bom dia aos que nos acompanham pela Rádio Cultura de Florianópolis, a Rádio Vale de Tijucas e todos os telespectadores da TV Século XXI. Irmãos e irmãs, às portas da quaresma, preparemos-nos para o caminho da penitência e da conversão. A liturgia de hoje nos coloca diante do encontro de Jesus com o leproso. Esse fato nos convida a olhar não tanto o milagre em si, mas para o que ele aponta. Jesus é contra todo tipo de exclusão. Sua ação vem opor-se à política higienista, defendida por governantes e cidadãos que querem varrer mendigos e impuros, condenando-os ao ostracismo. Jesus dá início a um novo tempo para a humanidade, seja aquela excluída por motivo de saúde, como aquela excluída por causa do pecado social. Mergulhamos na campanha da fraternidade e testemunhemos a compaixão do Senhor para com os indefesos excluídos de vida. E façamos da fé uma força para curar a lepra dos corações e das estruturas sociais viciadas pela idolatria, o maior pecado pessoal e social. Como povo convocado à conversão, reunidos pelo próprio Deus, cheios do Espírito, coloquemos-nos em pé e acompanhemos a procissão de entrada com o presidente da celebração, padre André Borges da Silva, reitor deste santuário, juntamente com a sua equipe de liturgia, cantando Ó Senhor, nós estamos aqui. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, Desejamos fazer comunhão, Igualdade, fraternidade, Nesta mesa nos ensinais As lições que melhor educam E Eucaristia é que nos dáis Todos cantam o vosso louvor Pois em vós todos somos irmãos Ouviremos com fé, Ó Senhor, Os apelos de libertação Igualdade, fraternidade Nesta mesa nos ensinais As lições que melhor educam E Eucaristia é que nos dáis As lições que melhor educam E Eucaristia é que nos dáis Sede o rochedo que me abriga A casa bem definida que me salva Sois minha fortaleza e minha rocha Para a honra do vosso nome Vós me conduzis e alimentais Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Irmãs e irmãos Nos reunimos para celebrar A Eucaristia No dia em que Cristo Venceu o pecado E a morte Também nós somos Convidados A morrer para o pecado E ressurgir Para uma vida nova Livre do preconceito E da exclusão Humildemente Reconheçamos os necessitados Da misericórdia do Pai Senhor E sois o caminho Que leva ao Pai Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cristo Cristo Que sois a verdade Que ilumina os papos Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Senhor Que sois a vida Que renova o mundo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus Todo poderoso e bom Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Com o coração aberto Irmãos e irmãs Alegres Vamos ao encontro do Senhor Louvando e agradecendo Sua presença viva Misericordiosa E atuante junto do seu povo Cantemos o hino de louvor Glória a Deus nos altos céus Número 68 do nosso livro de cantos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Deus e Pai nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Glória a Deus Glória ao nosso Criador Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nosso Criador Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Viver de tal modo Viver de tal modo Para trabalhar pela inclusão Para trabalhar pela inclusão Superando todo tipo de preconceito Ouçamos Leitura Leitura do segundo livro dos reis Naqueles dias Naqueles dias Eu pensava Mas seus servos Aproximaram-se Aproximaram-se dele E disseram-lhe Senhor Se o profeta te mandasse fazer Uma coisa difícil Não a teria feito? Quanto mais agora Que ele te disse Lava-te E ficarás limpo Então Ele desceu E mergulhou sete vezes no Jordão Conforme o homem de Deus Tinha mandado E sua carne Tornou-se semelhante Ao de uma criancinha E ele ficou purificado Palavra do Senhor Graças a Deus Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Feliz Feliz o homem Que foi perdoado E cuja falta Já foi Encoberta Feliz o homem A quem o Senhor Não olha mais Como sendo culpado E em cuja alma Não há falsidade Sois Senhor para mim Alegria e refúgio Eu confessei afinal Meu pecado E minha falta A minha falta Vos fiz conhecer Disse Eu irei confessar Meu pecado E perdoaste Senhor Minha falta Eu irei confessar Meu pecado E perdoaste Senhor Corações retos, cantai jubilosos. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo. Não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos. A fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou, também com os Cristos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu, surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que visita seu povo, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse. Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia Estimadas irmãzinhas da Imaculada Conceição Quero saudar minha mãe, minhas irmãs, minha sobrinha, meu cunhado Que vieram passar esse domingo conosco Amados irmãos, amadas irmãs O leproso ficou curado A lepra no tempo de Jesus Era tida como a pior doença E o leproso era tirado do convívio social O leproso era banido da sociedade Deveria habitar nos lugares ermos, nos lugares desertos E jamais deveria aproximar-se de alguém Este leproso ousou transgredir a lei Movido pela sua convicção Movido pela esperança Em Jesus E ele não força Jesus Ele chega para Jesus numa atitude de docilidade E ele diz a Jesus Se queres, podes curar-me Se queres E Jesus Cheio de compaixão Esse sentimento que anota a característica do coração do mestre Jesus Cheio de compaixão Também ele transgride a lei Porque Jesus conhecia a lei Enquanto homens são Jesus jamais poderia tocar Num leproso Ele permite que o leproso se aproxime dele E Jesus toca O leproso E diz Eu quero Ser curado Meu irmão Minha irmã Ao contemplarmos este encontro Nós somos convidados e convidadas A refletirmos Sobre a qualidade do nosso encontro com o Senhor Nós temos Jesus como nosso Senhor Nós reconhecemos Jesus como nosso Mestre Nós temos a plena convicção de que Jesus veio para nos salvar E nós estabelecemos com Jesus um compromisso O leproso curado passou a anunciar, passou a divulgar A maravilha que Deus operou Na vida dele, através de Jesus Ele se tornou propagador Do anúncio da boa nova que é Jesus Nós somos propagadores, propagadoras de Jesus Nós temos uma boa notícia que é Jesus Ou nós nos deixamos levar Pelas más notícias Irmãos e irmãs No tempo de Jesus Os leprosos, os doentes, eles eram excluídos Porque considerados castigados Hoje Hoje Na nossa sociedade Na sociedade que nós vivemos Está se estabelecendo uma cultura do descartável Nós usamos Usamos um copo d'água E ele não serve mais Nós descartamos Nós jogamos no lixo E nós sabemos do quanto isso interfere no meio ambiente E que isso vai se tornando E que isso vai se tornando Um agravo Para o nosso tempo Isso nós fazemos com as coisas Nós usamos, descartamos Não serve mais Agora Meus irmãos e minhas irmãs O risco que nós corremos É que esse comportamento Atinga os relacionamentos E as relações Passem a serem Descartáveis Essa pessoa me serve Essa pessoa me é útil Essa pessoa é boa para mim Essa outra pessoa não me serve Não me é útil Vou excluí-la Até nos aparelhos que nós usamos Nas redes sociais Que nós fazemos uso Existe lá a opção Excluir E a sociedade em que nós vivemos É uma sociedade que produz excluídos Hoje Entre nós Nós vimos aqui o gesto Do encontro Do leproso Com Jesus Aquele que estava vestido de leproso É o Frater Castelar Que é um religioso Que mora aqui E que atua aqui No santuário Esteve aí Nos espaços Exterior Ao templo Simulando Simulando Um medigo Um maltrapilho Alguém necessitado Quando nós estamos diante Desses irmãos Qual é a nossa postura Somos sensíveis Ou somos indiferentes Jesus 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 permite Que estes se aproximem dele Jesus faz desses Os seus preferidos E Jesus E Jesus toca E Jesus toca Também em nós Jesus quer nos curar Nos tocar hoje Para nos curar da insensibilidade Da indiferença Para que cada um Cada uma de nós Possa se comprometer Com Jesus Com Jesus Em fazer Aquilo que está Ao nosso alcance E aquilo que é possível Para que não Predomine entre nós A cultura do descartável A cultura Da exclusão Que o testemunho De fé E de vida De Santa Madre Paulina Que por amar a Jesus Amou os pobres Os necessitados Que o testemunho dela Nos inspire A vivermos o Evangelho E a darmos testemunho De Jesus Aonde quer que formos Por um instante Pensemos Como tem sido O meu compromisso Com Jesus Que está presente Nos pobres Nos marginalizados Nos doentes Nos excluídos De qual lepra Eu sofro E eu preciso ser curado Curada Eu preciso que Jesus Me toque Para que eu seja livre E para que eu possa Propagar Anunciar As maravilhas de Deus Pensemos Cheios de confiança Profecemos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu Sob o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentada Direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Irmãs e irmãos Desejosos de nos comprometermos com Cristo Em vista da libertação De tantos irmãos e irmãs Que vivem excluídos Marginalizados Apresentemos ao Pai Os nossos pedidos E peçamos Que sejamos curados Da indiferença Da insensibilidade E da injustiça A cada súplica Diremos Libertai-nos Senhor Libertai-nos Senhor De toda doença De todo mal E de todo preconceito Libertai-nos Senhor De toda inveja E maldade Libertai-nos Senhor Do egoísmo E do seu dano total Libertai-nos Senhor Do medo Que paralisa E a covarda Libertai-nos Senhor Da falta de esperança Em um mundo melhor Libertai-nos Senhor Das condições Desumanas Nos hospitais Públicos Libertai-nos Senhor Da violência Em nossas escolas Libertai-nos Senhor Da corrupção Que arrasa A vida social Libertai-nos Senhor Da indiferença E do secularismo Libertai-nos Senhor Ó Deus Pai querido Libertai-nos De todo mal Que nos aflige Que nos impede De nos reconhecermos Irmãos e irmãs Filhos E filhas Vossos Socorrei-nos Em nossas necessidades E dai-nos a graça De nos comprometermos Com uma sociedade Melhor Por Cristo Nosso Senhor Amém Irmãos e irmãs Daremos início Nesse momento Com a liturgia eucarística Deus nos acolhe Do jeito que somos E aquilo que temos Pois sua bondade E misericórdia Não tem limites Cantemos A Ti, ó Deus Número 109 Do nosso livro de cantos A Ti, ó Deus Celebra a criação Que aqui trazemos Neste vinho e pão A Ti, ó Deus Celebra a criação Que aqui trazemos Neste vinho e pão Conversão e esperança De vida Renovada na fé E no amor Com os frutos Colhidos na terra Colocamos no altar Do Senhor A Ti, ó Deus Selebra a criação Que aqui trazemos Neste vinho e pão A Ti, ó Deus Selebra a criação Que aqui trazemos Neste vinho e pão Orai Irmãs e irmãos Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória de Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que este sacrifício Nos purifique e renove E seja fonte de eterna recompensa Para os que fazem a Vossa vontade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja A convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Ó nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Pai Misericordioso E Deus fiel Vós nos destes Vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Senhor E Redentor Ele sempre se mostrou Cheio de misericórdia Pelos pequenos e pobres Pelos doentes e pecadores Colocando-se ao lado Dos perseguidos E marginalizados Com a vida E a palavra Anunciou ao mundo Que sois Pai E cuidais de todos Como filhos E filhas Por essa razão Com todos os anjos E santos Nós os louvamos E bendizemos E proclamamos O hino da Vossa glória Cantando A uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclama a Vossa glória Osana Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor O Senhor Osana Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 É o Senhor Na verdade Vós sois santo E digno de louvor Ó Deus Que amais os seres humanos E sempre os assistis No caminho da vida Na verdade é bendito Vosso Filho Presente no meio de nós Quando nos reunimos Por seu amor Como outrora os discípulos Ele nos revela as escrituras E parte o pão Para nós Nós vos suplicamos Pai de bondade Que envieis O vosso Espírito Santo Para santificar Os dons Do pão E do vinho Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o nosso Espírito Santo Na véspera De sua paixão Durante A última ceia Ele Tomou o pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomando cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Todas as vezes Que comemos Este pão E bebemos Este cálice Anunciamos Senhor A vossa Morte Enquanto Esperamos Vossa Vida Celebrando Celebrando Pois Ó Pai Santo A memória De Cristo Vosso Filho Nosso Salvador Que pela paixão E morte De cruz Fizestes Entrar Na glória Da ressurreição E colocastes A vossa Direita Anunciamos A obra Do vosso amor Até que ele Venha E vos oferecemos O pão da vida E o cálice Da bênção Olhai com bondade Para a oferenda Da vossa igreja Nela Vos apresentamos O sacrifício Pascal de Cristo Que vos foi entregue E concedei Que pela força Do espírito Do vosso amor Sejamos contados Agora E por toda Eternidade Entre os membros Do vosso filho Cujo corpo E sangue Comungamos Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Senhor Deus Conduzi A vossa igreja A perfeição Na fé E no amor Em comunhão Com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo Wilson Com os Presbíteros Diáconos E todo o povo Que conquistastes Dai-nos Olhos Para ver As necessidades E os sofrimentos Dos nossos Irmãos Irmãs Inspirai-nos Palavras e ações Para confortar Os desanimados E oprimidos Fazei que a exemplo De Cristo E seguindo O seu Mandamento Nos empenhemos Lealmente Ao serviço A eles Vossa igreja Seja testemunha Viva Da verdade E da liberdade Da justiça E da paz Para que toda A humanidade Se abra A esperança De um mundo Novo Lembrai-vos Dos nossos Irmãos Irmãs Que adormeceram Na paz Do vosso Cristo Os nossos Familiares E amigos E de todos Os falecidos Cuja fé Só vós Conhecestes Acolhei-nos Na luz Da vossa Face E concedei-lhes No dia Da ressurreição A plenitude Da vida Concedei-lhes Ó Senhor A luz Eterna Concedei-nos Ainda No fim Da nossa Peregrinação Terrestre Chegarmos Todos A morada Eterna Aonde Viveremos Para sempre Convosco E em comunhão Com a bem-aventurada Virgem Maria Com São José Seu Esposo Com os apóstolos E mártires Com Santa Madre Paulina E todos Os santos Vos louvaremos E glorificaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo Poderoso Amém 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 Com amor e confiança Desejosos de nos comprometermos sempre mais Com o advento Do reino de Deus Oremos 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 Como o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Façamos a nossa oração da paz Por todos quantos sofrem Por todos quantos são marginalizados E excluídos Para que encontrem o caminho da inclusão Da boa convivência E da paz Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãs e irmãos Saudai a quem está do vosso lado Com um gesto de comunhão fraterna Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Se queres Podes curar-me Eu quero Fica curado Disse Jesus Eis Jesus Aquele que nos cura Da indiferença Da insensibilidade O Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Irmãos e irmãs Aproximemos-nos Da mesa eucarística Com fé E confiança Jesus quer Nos alimentar E nos libertar De todos os males Que nos impedem De sermos Seus discípulos E discípulas Cantemos A cura do leproso E nos aproximemos Dos corredores Onde os ministros Os padres E as irmãs Se colocarão A serviço A cura do leproso É o canto Número 246 Do livro de cantos O Cordeiro de cantos A doença A doença O excluiu Mas a fé O impediu Não resistiu E suplicou Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Sim eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Cura-me Sim eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Com carinho Encontra o mal Muito acima De uma lei Que permite A exclusão O Senhor O Senhor O Senhor Nele tocou Mas em puro Não ficou O mal sumiu O amor Venceu Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Sim eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Se quiserem Cura-me Sim eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor A alegria Ali foi tanta Quem recebe O milagre Chora Pula Dança E canta Sua fé Ele assumiu E a todos Ele viu A boa nova Anunciou Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Sim eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Essa é a nova lei Do amor Se quiserem Senhor Cura-me Cura-me Se quiserem Estás curado Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Humilhado E cansado Da família E religião E de amigos Separados A doença A doença O excluiu Mas a fé O impediu Não resistiu E suplicou Se quiserem Se quiserem Cura-me Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Cura-me Se eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Se quiserem Se quiserem Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Se eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Do amor Com carinho Contra o mal Muito acima De uma lei Que permite A exclusão O Senhor O Senhor O Senhor Nele tocou Mas impuro Não ficou O mal Subiu O amor Venceu Se quiserem Se quiserem Senhor Cura-me Cura-me Se quiserem Senhor Cura-me Cura-me Se eu quero Estás curado Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei Cura-me Tu amor Se quiserem Ficar Ficar curado Confie Na graça de Deus Este é um momento Todo especial Em que recebemos Jesus Autor Da nossa fé Razão De nossa alegria De nossa esperança Ele está aqui Em nós e conosco Confiemos no Senhor Apresentemos A Jesus Que é Senhor Da nossa vida As nossas necessidades De nossos doentes Dos pobres Excluídos E marginalizados O Evangelho Diz que De toda parte Vinham ter Com Jesus Aqui também No santuário De toda parte As pessoas Atraídas Pelo testemunho De Santa Madre Paulina Vem ter Com Jesus Nós aqui Estamos Atraídos Pelo testemunho De Santa Madre Paulina Mas ela nos Aponta Nos mostra Nos revela Jesus Que é Deus Com o Pai E o Espírito Santo E que nos ama E que nos quer bem E quer nos libertar De toda De toda lepra Que nos impede De nos reconhecermos Irmãos e irmãs Que nos impede De nos comprometermos Com a igreja E com um projeto De sociedade Onde a vida Esteja Em primeiro lugar Que a intercessão De Paulina Nos inspire A cuidarmos Bem da vida Uns dos outros E nos esforçarmos Na prática Da caridade Da misericórdia E do bem Pensemos E qual lepra Queremos hoje Sair deste templo Sair deste santuário Curado Curada E assim Mais livres Nos comprometermos Com Jesus Em fazermos Uma sociedade Melhor Deus amou Tanto o mundo Que lhe deu O seu filho único Quem nele crê Não perece Mas possui A vida eterna Oremos Ó Deus Que nos fizeste Provar as alegrias Do céu Dá-nos Desejar sempre O alimento Que nos traz A verdadeira Vida Por Cristo Nosso Senhor Amém Peço a gentileza Do povo Do povo Sentar Para um Pequeno Comunicado Um aviso Um convite Acima de tudo Nós Irmãs e padres Do santuário Agradecemos a presença De cada um de vocês De cada um de vocês Hoje aqui Aos irmãos Que nos acompanham Pela TV Século XXI E gostaria de fazer Uma chamada Novamente Ao projeto Dos missionários Com Santa Paulina A você que está em casa Está nos acompanhando Faça parte Desse lindo projeto Entre o nosso site Santuário Santa Paulina .org.br Faça o seu cadastro A equipe dos missionários Irá entrar em contato Com você Hoje ao final Da missa Também no corredor central Lá no Fora do templo Nós teremos Um balcão De atendimento Onde também Teremos a equipe Dos missionários Postas lá Para tirar Suas dúvidas Fazer a sua inscrição Então participe conosco Desse lindo projeto Certo? Muito bem Então agora Nós vamos fazer Um momento também De fé De oração Daquela que foi Toda de Deus E toda dos irmãos Ao olharmos Para Santa Paulina Na sua imagem Nós queremos A exemplo de Jesus Passar Desse olhar Da lepra Para a pessoa humana E nós queremos Fazer isso Com grande devoção Com grande fé Então convido Os irmãos Agora Novamente A ficarmos em pé Convido Os missionários E missionárias Com Santa Paulina Aqui presentes Em nossa missa Que se dirijam A imagem de Santa Paulina Logo ali ao centro A você Que está De aniversário De casamento Ou de vida Que também se aproxime Da imagem de Santa Paulina Você que é devoto Ou devota De Santa Paulina Se aproxime Da imagem Logo ali ao centro E nós vamos Juntas E juntas Acolher a sua imagem Aqui na frente Para o momento Devocional Momento de fé E de oração Porque este santuário Quer ser um lugar De encontro De você Um encontro pessoal Com Deus Através da busca Do sagrado E ao contemplar A Eucaristia Que sempre foi Fonte de inspiração Para Santa Paulina Nós também queremos Olhando para ela Seguir Jesus Da melhor forma possível Irmãos e irmãs Cantemos Para acolher a imagem De Santa Paulina Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhas E clamam a voz Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhas E clamam a voz Um dia em sonho Paulina escutou A voz de Maria A me falar É meu desejo Começa uma obra Para meu filho Irás trabalhar Santa Madre Paulina Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhas Que clamam a voz Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhas Que clamam a voz Que clamam a voz Pelas coisas Pelas coisas boas Que pela intercessão dela Nós alcançamos Ou faça o seu pedido Num instante de silêncio Peça com fé e com confiança Jesus mesmo diz Jesus mesmo diz Pedir e recebereis No instante de silêncio Nos encontremos com Deus Pela intercessão de Santa Coloque a mão Coloque a mão agora no seu coração Reze Por todos Que aqui estamos Pelos padres Pelas irmãs Que atuam também Neste santuário Pelos leigos Que contribuem conosco Nesta liturgia Pela sua família Agradeça a Deus Esse amor carinhoso De Deus E de Santa Paulina Na nossa vida Convido Neste momento Abrimos nosso livro de cantos Na página 153 Nós vamos rezar Com fé e confiança em Deus E pedimos a intercessão De Santa Paulina Por todas as nossas motivações Página 153 Vamos rezar Todos juntos e juntas Ó Santa Paulina Que pusestes toda tua confiança No Pai E em Jesus E que inspirada por Maria Decidistes ajudar O povo sofrido Nós te confiamos A igreja Que tanto amas Nossas vidas Nossas famílias A vida consagrada Os sacerdotes Diáconos E todo o povo de Deus Santa Paulina Santa Paulina Intercede por nós Junto a Jesus Afim de que tenhamos a coragem De lutar sempre Na conquista de um mundo mais humano Justo e fraterno Amém Santa Paulina Rogai por nós Santa Paulina Rogai por nós Santa Paulina Rogai por nós Viva Santa Paulina Viva Viva a nossa fé em Jesus Cristo Viva Cantemos mais uma vez o refrão saudando nossa santa Santa Madre Paulina Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhos e filhas Que clamam a voz Santa Madre Paulina Rogai por nós Olhai os filhos e filhos e filhas Que clamam a voz Que hoje sempre possamos contar com a intercessão de Santa Madre Paulina E buscarmos inspiração na sua vida, no seu testemunho, no seu exemplo Para servirmos a Deus Paulina É Paulina Porque Viveu a fé Viveu o amor a Jesus E se comprometeu com o Evangelho Aquilo que Deus operou em Paulina Quero operar também Na tua vida Na minha vida, meu irmão, minha irmã Que nós procuremos sempre mais vivermos comprometidos Com Jesus Acompanhemos Abenço O Senhor esteja convosco Ele está no meio de vós A cada invocação diremos amém Que o Deus de toda a consolação Disponha na sua paz Amém 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 Em nome do Senhor, ida em paz e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecemos a todos aqui presentes e aos que nos acompanharam pela TV Século XXI. Convidamos para a próxima missa transmitida pela Rede Século XXI, dia 15 de março, às 9h45 da manhã. Um bom dia com as bênçãos de Santa Paulina. A paz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz na nossa vida, no nosso coração.